A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . . . Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que pagar o tempo. Tem? Pariu. Pariu o tempo não, tem que mandar buscar ali. Pariu de dente? Sempre ali. Mas não é a mesma coisa. É eu? Meu dente está ganhando? Não, está só que agarrou no dente. É eu? É. É isso. É uma impressão. É isso aí? É uma impressão. Essa forma como não é? É uma impressão que não é. É um fato. . 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 Obrigado. 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 Ah, entendi, entendi. Entendi, 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 entendi. Só esqueci de falar, não é obrigada a ter última pedra não, eu já te falei que esse tabuleiro me conhece, não, não, o cara que tava de zero, o cara que tava de zero, tá de zero, 3 a 2 pra ele, isso é porque o tabuleiro não conhece, se não conhecesse, depois você tem que dividir a forma, vai de novo, vamos no cracházinho pra ele, hein, 3 a 2 pra pra mim, pra você, vai, 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 vai. E aí 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou confirmar se está sendo filmado, mas pode jogar, pensa aí direitinho, viu? Está sendo tudo filmado, bonitinho. Pode, pode, é o que que manda, é o cliente, viu? Não se eu faço coisa para ajudar, se não for para te ajudar, eu não vou fazer. É isso aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 E aí